Calma, bebê. Vê se eu tô respirando, tá? Tá, tá respirando. Calma, bebê, calma. Limpa a carinha, a nariz dele, a boca. Eles já tão fraquinhos, eles tão passando da hora. Pega as garras. Nossa, você é grandão também. Lembra, neném, que hora? Que hora? Nossa, magrinho esse, né? Com vidro. Ah, ela tá... Ela tá comendo a placenta. Ai, ela tá... Aqui, ó, Diego. Ela tá comendo a placenta, só que tá enroscada, ó. Na perna dela. O que que foi? Credo, velho. O Diego foi tirar o... E ela... E arrancou assim. Comeu? Mãe, fica aí, o cheiro tá forte. Já comeu já, mas é que... É que o cheiro tá forte. Acabou as... Mãe, Tati? Nossa! Nossa, eu trouxe uma porrada, hein? Tô arrepentando os caras. Ai, meu Deus! Ah, morreu. Não, ele pôs a faca em mim. Ó, essa daqui é mais grossa. Ó, essa daqui é mais grossa que eu falo. Tá bem, calma? Sim, beleza.